Seus amiguinhos Quem são seus amigos? Você que pôs o urso aí? Oi? Cadê o urso? Faz abraço, abraço no urso Esse é meu Ai que lindo! E um beijo? Um beijo Ai que beijo E o sapo não? Esse você não gosta muito? Se um pouquinho? Um beijo da rana Um beijo também Ai que carinhoso Dois amigos E carinho, faz carinho na rana Carinho E um beijo? Na mão? Cadê o olho da rana? Que lindo Que lindo A rana corovada Oye, esse é o Miguel de la tia ayer O que tinha na rana? É isso? Sim Se caiu rana Se caiu rana? Rana, siéntate rana Obelece, meu Llego Rana, siéntate E o urso, cadê? Oye, o urso não tem zapato O que é? O urso? Não tem zapato O urso? Llego se tem zapato E a rana? Eu também tenho zapato Tchau Tchau